Olá, turma do quinto ano, hoje nós vamos iniciar nossa aula e hoje nós vamos falar sobre a violência mundial lá na página 50, tá? Então vamos fazer a leitura. Violência mundial. O que é violência? Significa usar a agressividade de forma intencional e excessiva para ameaçar ou cometer algum ato que resulte em acidente, morte ou trauma. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 5º, diz que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradêntico. Mas não há dúvidas, esse é um problema real em nosso país. Quando pensamos em violência, nos vem logo à mente ato de agressividade. Mas o que provoca essa agressão? Por que as pessoas perdem a cabeça? Qual o motivo que leva alguém a achar que pode agredir outra pessoa? Estamos vivendo um dia muito violento em nosso planeta. Infelizmente, as notícias trazem a violência relacionada às brigas de forças entre povos, às ideologias políticas e religiosas, ao preconceito, à fome. Antes de entendermos a violência, é preciso saber o que a provoca. Em geral, situações de violência são geradas devido ao conflito entre as pessoas. Porém, o que provoca o conflito? O conflito é provocado porque o desejo, a vontade de uma pessoa, não é igual a da outra. E ambas se acham um jeito de dizer o que a outra aceite. A todo custo, o desejo, a sua vontade. A violência pode ser contra a criança, o idoso e a mulher. Então, esse textinho aqui, ele vem falar um pouquinho sobre a violência mundial. Para falar sobre violência, basta a gente ligar a televisão, que a todo momento nós estamos vendo casos de violência, de roubo, de agressão. Agressão contra a mulher, contra o idoso, contra a criança. Então, todas as pessoas podem sofrer qualquer tipo de violência. Nós vivemos num mundo muito violento, onde as pessoas não se toleram umas às outras. Qualquer coisa já é um tipo de brinco. Então, agora nós vamos responder apenas a questão número 1 e número 2 da página 5. 1. O que é violência? Marque um X na alternativa correta. É ajudar o outro? É respeitar o que temos? É usar a agressividade para ameaçar o outro? Número 2. Como podemos cultivar a paz? O que nós podemos fazer para estar evitando qualquer tipo de violência, tipo de agressividade? O que nós podemos fazer para ser pessoas melhores? Então, vocês vão responder apenas as questões 1 e 2. Tá bom? Então, um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.